E como eu dizia então, as mamas podem ter esses tipos de deformidades que eu citei e para cada tipo nós temos uma cirurgia de escolha. Para as mamas pequenas ou para as mamas não tão pequenas, mas faltando um pouco de volume e caídas, a prótese pode ser bem indicada sem tirar pele, com uma cicatriz fina, debaixo do sulco mamário, em volta da areola ou axilar, mas a mais frequente, na minha opinião mais segura, porque ela passa por baixo da glândula mamária, não interfere na glândula, não corta a glândula, é uma incisão do sulco mamário. Por ali, essa incisão não é muito grande, com 5, 6 centímetros ou 7 no máximo, você coloca uma prótese até bem grande. Então, a correção de hipomastias, mamas pequenas em geral, é com prótese, esqueçam enxerto de gordura para corrigir hipomastia. O enxerto de gordura poderá dar, em algumas áreas laterais, etc, da mama um pouco de volume, como complemento. Não para pegá-la pequena e enxer demais de tecido gorduroso, isso não é correto, não existe. A mama pitosada, aquela que não é pequena, mas está caída demais, que o cirurgião olhando a mulher em pé, com os braços caídos, ultrapassa o terço médio do braço, vem lá para o terço inferior, essas já exigem, muitas vezes, levantar cirurgicamente e colocar uma prótese. Esse levantamento cirúrgico aí pode ser feito, às vezes, com uma cicatriz apenas vertical, sem fazer o T, cicatriz vertical e horizontal. Muitas vezes, sem precisar incisar em volta da areola, quando essa pitose não é muito extensa, muito grande. Então, é uma abordagem. Agora, e se ela for muito grande? Se for uma pitose extensa, a mama hipertrofiada, quer dizer, aumentada de volume e muito caída? Obviamente, para levantar, o mamilo vai ter que mudar muito de posição, está muito baixo, vai ter que vir muito para cima, com a redução do volume. O cirurgião vai ter que fazer cortes maiores para tirar mais quantidade de pele e de tecido mamário. Então, a maioria dessas cirurgiões resulta em uma cicatriz pele areolar vertical e um T, um suco mamário. Muitas pessoas têm essas cicatrizes, depois de seis meses, imperceptíveis, de tão finas que são. Se a cicatriz não sofre alargamentos, não sofre hipertrofias, se a pessoa não tem queloide para fazer uma cicatriz queloidiana, as cicatrizes são boas. O cirurgião pode ajudar nisso aí, ele pode ficar fazendo a paciente voltar com um mês, com dois, com quatro, com seis, e durante esse período, incentivá-la ao uso de umas fitas que impedem o alargamento da cicatriz. Então, se a pessoa precisar fazer uma monoplastia com maior quantidade de cicatrizes, devido a excesso de glândulas, excesso de pele, não significa que essas cicatrizes ficarão ruins. O cirurgião pode interferir evitando alargamento, se o paciente seguir aquela orientação corretamente. Mas, não depende totalmente do cirurgião a qualidade dessas cicatrizes. Todo cirurgião plástico faz uma sutura muito boa, uma sutura para não deixar marcas de pontos, às vezes intradérmica, não se vê perfil por fora. Os cirurgiões plásticos são cuidadosos na hora de fazer a sutura para que as cicatrizes fiquem boas. Porém, não depende isso só deles. Depende da cicatrização daquela pessoa, cada uma tem sua característica. Se a cicatriz vai ficar mais escura ou mais clara, isso não depende do cirurgião. Isso é a evolução cicatricial, do processo cicatricial naquela pessoa que vai determinar. Ele pode evitar ficar fazendo alguns procedimentos médicos para evitar hipertrofias e alargamentos. Está certo? Então, basicamente, vocês precisam saber sobre a mama. Mas está muito sucinto? Talvez eu fale um pouco mais num próximo vídeo sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.